Bem-vindo ao canal Mundo Oculto. Eu sou o Senhor Oculto. Mistérios, Ufologia, Contos de Terror e Notícias Globais. História da Glada foi fundada 12 de janeiro de 1986, em São Paulo, Brasil, com 4 lojas. E participação de mestres maçons pertencentes a diversas potências maçônicas, Grande Oriente do Brasil, Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Direito Humano, Grande Oriente Paulista e Grande Loja da Itália. Para essa fundação, a Glada não promoveu qualquer cisão ou dissidência, tendo contado seu início com a cooperação fraternal de irmãos de praticamente todas as obediências existentes em São Paulo. As 4 lojas fundadoras constituem hoje, juntamente com a primeira loja de rito moderno, urana número 11, as lojas patrimônio histórico da Glada. Todas as lojas da Glada adotam obrigatoriamente 2 ritos, sendo o moderno, ou francês, e o escocês antigo e aceito. São 25 lojas ativas no Brasil, e, em 4 além de várias lojas em formação pelo Brasil, fez parte, desde 1993, da União Maçônica Internacional Catena, entidade que congrega potências maçônicas mistas em 4 continentes. Onde a soberana Grã-Mestra de Juntavera Facciolo foi vice-presidente em duas gestões. Desde 2005, a Glada é membro ativo e reconhecido do Clipsas, Centro de Ligação e Informação das Potências Signatárias do Apelho de Estrasburgo, que é a maior organização de maçonaria liberal do mundo. Fundada em 1961, a Glada trabalha tanto nos graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, como nos graus filosóficos, 4º ao 33º do rito escocês do 4º ao 10º do rito moderno. Possui seu próprio Supremo Conselho Independente, que foi reconhecido e recebeu carta-patente da Grande Loja da Itália, cujo Supremo Conselho do Grau 33 é um dos mais antigos do mundo, fundado em Milão a 4 de abril de 1805, e do qual já foi soberano grande comendador o herói de duas pátrias, Giuseppe Garibaldi. Legenda Adriana Zanotto